...tubarão responsável por cerca de 815 quilômetros da rodovia BR-101, desde o município de Palhaça, até a divisa com o estado do Rio Grande do Sul, sentando com três unidades operacionais, Paulo Alves, Tubarão e Aranga. Uma quarta unidade operacional, enquanto assim faz de construção, e será responsável pela rodovia BR-285, compreendendo os municípios de Terro, Puro e Tindas do Sul. A unidade operativa da Polícia Federal Federal está cedida por Anópolis, e é responsável pela formação de membros policiais para o povo Brasil, além de ser um centro de capacitação e aprimoramento dos atuais policiais. ...tubarão de 25 anos, salvando vidas e limpezas além de nós. ... 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